Como a arquitetura e o urbanismo podem ajudar a diminuir os riscos da gente desenvolver algum tipo de demência, tipo Alzheimer, quando a gente está envelhecendo? Para responder essa pergunta, eu vou trazer aqui os resultados de um estudo publicado em 2022, que investigou durante quase três anos os passos diários de aproximadamente 78 mil pessoas no Reino Unido. Depois dessa contagem, esse mesmo grupo de pessoas foi acompanhado durante sete anos para ver quem desenvolvia algum tipo de demência. E olha só que interessante, aqueles que caminharam em média 3.800 passos diários tiveram um risco 25% menor de desenvolver demência do que aqueles que deram menos passos. E mais, o benefício aumentou à medida que os passos diários aumentaram. Pesquisas como essa ajudam a gente a entender a importância do movimento e da atividade física. Se mexendo mais hoje, a gente está aumentando a proteção contra o declínio cognitivo lá na frente quando a gente for mais velho. E o que isso tudo tem a ver com arquitetura e urbanismo? Bom, o ambiente, ele impacta diretamente nas nossas oportunidades de movimento. Por exemplo, pensando no urbanismo, calçadas estreitas, inseguras, irregulares ou sem nenhuma sombra, elas vão desencorajar as pessoas a andarem a pé. Já calçadas arborizadas, mais largas e acessíveis, cercadas de fachadas interessantes e não muros sem graça, com locais de parada e descanso, tipo bancos, parklets e praças, elas vão incentivar muito mais as pessoas a caminharem. Ainda no caso das cidades, outros elementos, tipo a facilidade de navegação e as distâncias entre destinos, tipo entre a residência e o supermercado ou entre a residência e a escola mais próxima, também são características que devem ser pensadas para incentivar mais caminhadas. No caso da arquitetura, principalmente os espaços de circulação, tanto horizontal como vertical, devem ser pensados com cuidado porque podem encorajar ou não mais atividade física. Por exemplo, tanto a posição da escada em relação ao fluxo de circulação, como em relação ao elevador e também a sua aparência, a experiência que ela oferece para os usuários, podem ser projetados de modo a aumentar o número de pessoas que optam por usar as escadas tradicionais ao invés da escada rolante ou do elevador. Isso tudo que a gente está discutindo aqui são princípios do que a gente chama de design ativo, que busca integrar atividade física à rotina diária das pessoas. Se caminhar mais diminui os riscos da gente desenvolver demências ao envelhecer, ao aplicar o design ativo nos nossos projetos, a gente está contribuindo para a manutenção da saúde física e mental dos ocupantes dos espaços que a gente cria. Nós, arquitetos, designers, urbanistas, nós temos uma grande responsabilidade porque os nossos espaços impactam as pessoas muito além do que aquilo que a gente nota conscientemente e a ciência nos ajuda a entender esses impactos. Me conta nos comentários se você conhecia o design ativo e como você tem aplicado ele nos seus projetos. Obrigado. Me diz. Vamos lá.